Regina se prepara para desfilar na escola de samba Unidos de Capim Branco, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A fantasia é com o material de luxo, descartado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro. É o luxo do lixo, o que o Joãozinho 30 fazia, a Maria Lúcia faz aqui, com todo esmero, e o resultado na rua, na avenida, é sensacional, não deixa nada a desejar. Encerrados os desfiles no sambódromo, milhares de fantasias que levaram meses para ser confeccionadas nas escolas de samba são abandonadas na dispersão. Na falta de uma política oficial de reciclagem, vendedores e agrupações mais modestas se aproveitam e saem a caça de adereços e roupas. A escola de samba de Capim Branco, a 500 quilômetros do Rio de Janeiro, foi pioneira, quando há uma década seus componentes viajaram pela primeira vez ao Rio e encheram uma van com peças descartadas, é o que conta a presidente da agremiação, Maria de Souza. Para nós, elas têm um valor inestimável e para o meio ambiente, com certeza, também tem esse valor, né? Porque a gente reaproveita, reaproveita e reaproveita. A maioria dessas fantasias são fantasias de pessoas que vêm de fora para desfilar lá, né? São os gringos, são pessoas do Brasil inteiro, que não tem como levar embora. O município de Capim Branco vai celebrar o carnaval com cerca de 150 participantes, frente aos 30 mil no sambódromo, mas com 80% do material recuperado no rio. Música